A gente já falou várias vezes aqui na tribuna de drogas que são encontradas em os mais diversos locais possíveis. Em carro, em caçamba de caminhão, escondida na carga. Mas olha só essa informação que eu trago agora. 110 tabletes de drogas foram encontrados boiando no mar. Isso foi em Penha, no litoral norte. Vamos ver. Mochilas lotadas de drogas em alto mar. Um banhista avisou a polícia militar. Imediatamente, um helicóptero águia sobrevoou a região. Os policiais pediram o apoio do corpo de bombeiros. Uma rede foi usada para pegar todo o material. Foi um trabalho bastante articulado, que resultou em uma apreensão de sucesso na cidade de Penha, litoral norte catarinense. Dentro das sete mochilas, o flagrante. 110 tabletes de cocaína, quase 130 quilos da droga e dois de maconha, que totalizaram 3,5 quilos do entorpecente. As drogas apreendidas foram encaminhadas à Polícia Federal. Ainda não se sabe de onde veio esse material e o motivo das mochilas estarem boiando no mar. Mas não há dúvidas para a polícia que os produtos são oriundos do tráfico. A apreensão é considerada como mais uma ação que resultou em prejuízo para o crime organizado. Quando a gente acha que já viu de tudo, como eu disse, droga escondida em carro, em caminhão, aí aparece essa notícia, droga boiando no mar. É inacreditável. Então, vamos lá.